A PEN já caiu rapidamente, vemos a Team Liquid. Agora, já fazendo a sua queda também, já vão pegar a Galpão. A galera pode cair ali e depois ir para a Cota. Eu prefiro cair primeiro, é porque a gente cai diferente, né? Galpão e Cota, beleza. Eu normalmente eu pego Pochinoque, depois vou Garagem, Galpão e Cota. Eles não vão fazer isso, eles já vão pegar a Tirolesa e descer. Porque a galera gosta de Centosa, não adianta. O pessoal da Liquid gosta bastante de Centosa. Inclusive, ontem eles encontraram mais uma equipe lá constantemente. Sempre. Sempre. Sempre caindo em Centosa, se eu não me engano era a equipe da B4, que caia para as cabaninhas ali bem para a pontinha. Mas dessa vez a equipe da B4 está indo para a Mars Electric. Pode ainda estender, fazer um loot rápido em Mars, passar pelo bigolão e estender ou se manter por lá mesmo. Porque eu acho que até Mars dá para manter um loot interessante ali para o squad. Precisa melhorar o loot, precisa complementar o loot, mas não sei se eles atravessam sabendo que a Liquid, a tão temida Liquid, está em Centosa. É a Liquid que está jogando bem demais esse negócio de assistir Naruto, rapaz. Eu vou começar a fazer isso. Ah, eu já fiz bastante. Já fiz. Para mim não faz diferença. Não. Eu assisti todas as temporadas de Naruto. O Naruto pode ser duras vezes, mas todo mundo já sabe esse pequeno versículo de Naruto. Mas então a gente já sabe, eu já tenho até na cabeça. Qualquer problema que der com a Liquid, qual é a música que sai? Vamos ver. Brincadeiras à parte. Enquanto vemos a INTZ, que também tentou buscar uma melhora, a INTZ, na última partida. Caiu ali, não sei, de 5 a 7. Enquanto a gente vai na busca, Corinthians está aí com o Crazy. Já tentando buscar, começou bem, começou pontuando. Mas, contudo, porém, entretanto, não conseguiu dar continuidade à partida. Exatamente. Mas, pelo menos, mostra uma melhora. E agora a gente acompanha também Red. É a Red, que é escalunga. Número 7. Número 7. Bem dividida. Já tentando pegar o entorno de pique. Eles que já estão, não estão de bobeira. Você vê que eles estão divididos. Tem uma galera do Hotel, Casal e Cabana. Você vê agora a escalação no topo ali da equipe da Red, Kennedy e Escalunga. Eles já pegaram rapidamente. Eles viram a galera da Team Liquid caindo no galpão ali embaixo. Então, eles não desceram para o lado de cota. Eles preferiram fazer essa movimentação ali por pique, que a gente sempre fala. Pique é centro de mapa. Normalmente, boa parte das trocações acontecem ali. A gente sempre vai frisar isso, porque a galera sabe. A gente joga um casual, uma ranking. Às vezes, a gente joga ou muito safe ou muito agressivo. Só que, boa parte das rotações, dependendo de onde a safe vai, passam por pique. Então, a galera sabe que aqui é um local mútuo de treta. Você tem que conhecer pique com a palma da mão, para saber como você vai sair dessa casa de dois andares, sabendo que tem jogador no celeiro, sabendo que tem jogador no muro da mansão. Então, você tem que ficar sempre atento, porque a safe zone já fechou, pique ficou para o lado sudeste da safe zone. A safe zone subiu um pouquinho mais ali para a shipyard, bullseye ainda pega. Mas, Plantation, Riverside, Mew, Bima, estão bem dentro da safe. Até mais centralizado ali para o lado de Bima. É interessante também que a gente acaba acompanhando aqui o minimapa. E o Charim utilizou lança, mas é para se jogar lá de volta para a shipyard. Coisa que, normalmente, a Laude não faz. A partir do momento em que eles começam a descer, eles não voltam. Quem, normalmente, utiliza esse lança bastante, e eu tenho sempre comentado aqui em bermuda, é a Pengaine. Mas, nesse momento, a gente acompanha Fúria, que se destacou bastante na queda anterior. Agora, passa por Cota Tua, trabalhando a negativa, principalmente, buscando aí um centrinho de safe. No topo da tela, você consegue acompanhar a numeração das equipes para você não se perder. Abriu o mapa, você está ali, hum, quem é a equipe número 3 que está passando por Plantation? É a Laude. Agora, você já sabe, equipe de 1 a 12, você já tem ciência de quando abre o mapa ali, ó. Hum, a equipe nova ali, a SKS, a SKS está perto da Laude, pode ter treta, mas, hum, olha a Peng, equipe de número 5, ó. Chegando por Bimasatik Strip, podendo pegar do sul, ali subir para o lado da SKS. No meio, naquele bolo, temos a 7, a equipe da Red Calunga, temos a equipe 4, a NTZ, temos a equipe 12, BD Los Grandes, e tem a galera que está passando por pique. Quem está passando por pique é a equipe da PRG, e podemos ter trancação. Bem próximo à NTZ, está a equipe da BD Los Grandes, só acompanhando, só cameraman, só de olho. Só de olho, lembrando que a gente tinha comentado também do fato que a Team Liquid tinha estendido a sua rotação até a Centosa, e poderia encontrar a B4, que tem feito isso bastante, e B4 está em Centosa nesse momento, e começa a rajada para cima da SKS, equipe de número 9. E a NTZ já viu a SKS passando ali, bem na beirinha do paredão, eu esqueci o nome do paredão de novo, da barreira, da represa, obrigado, tomando bala ali na represa, porém, com toda a V, entretanto, o BD Los Grandes está no coxinha, deu umas balinhas, teve capa subindo ali na cerca, e eles viram que eles não tomaram capa da SKS, eles tomaram costa. Foi a equipe da NTZ que deu bala para cima deles. E a NTZ já marcando, quem está na tela? Moreira! Ele que ontem entrou para o Clube dos Mil, deu uma belíssima bala de AWM, aquela tijolada, e vocês vão acompanhar, num dos intervalos, ele falando sobre isso. Mas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quem estava trocando com a BD Los Grandes é a SKS. E no próximo intervalo a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a equipe da SKS. Os Melicos, que no ano passado ficaram a 50 pontos de estar no presencial da Pro League, quase tiraram a NTZ desse presencial, então vamos ver como é que eles vêm. Estão em último lugar, mas estão devagarinho tentando galgar, estão melhorando, estão evoluindo, Ana XD. Exatamente! Inclusive, ontem já mostrou uma evolução muito grande. E aqui, como você disse, quase tirou a NTZ do presencial. E agora, ambas as equipes estão aqui participando dessa primeira etapa completamente presencial da Liga Brasileira de Free Fire. Neste momento, as equipes já acharam as suas casinhas, os seus campones. Então, apesar de sim, a gente acompanhar uma trocação ou outra, a luta não vai estourar neste momento. O interessante é a gente notar que temos aí uma, duas, três, estou contando aqui, né? Porque são várias equipes na nossa tela. Comandante Trap Blue, bem demais aqui mostrando pra gente. Lembre da explicação de folha. Eu lembro, mas o problema é a língua, ela trava. Trap Blue. É um trava-língua aqui, mas fica aqui o meu abraço para o nosso comandante. Apenas a B4 fora da safe nesse momento. Estava lá em Sentosa, agora começa a chegar. E a Vivo Cade, que tinha caído lá na vila. E agora... Jogo pausado. Jogo pausado, aquele momento de respirar, dar uma tranquilizada no que está acontecendo, pois não tivemos trocação nessa partida. Então, está tranquilo, está favorável. As equipes vão se espalhando ali. Agora, aquele momento, aproveita o pause para conhecer um pouquinho ali da saída de Rignan Village. E era exatamente sobre ali que eu estava comentando também, né, Maniluxo? Que a Vivo Cade faz essa queda fixa aqui. Particularmente, eu gosto bastante, porque é um início, né, para a sua queda que não é tão contestado, até mesmo se você estivesse jogando em casa. E se você souber exatamente a movimentação que você vai fazer logo em seguida para complementar o seu loot, você consegue sair de lá muito bem. A Vivo Cade faz um jogo mais atrasado, exatamente buscando isso. E, por enquanto, um jogo bem tranquilo, tão tranquilo que foi pausado. Eu fico pensando que tipos de trocas podemos ter após essa partida. Porque a gente tem duas equipes que trocam muito, que fazem muitas substituições, que é a equipe da Red Canis Calunga e a equipe do Corinthians. Eles testam muito. E eu acho interessante a entrada do Dexter. Do outro lado, pela equipe do Corinthians que vocês conseguem acompanhar na tela, eles ontem começaram com essa mesma formação de Crazy, Fixa, Japa e Nobru. Eles depois entraram no lugar do Crazy com o Level e depois eles entraram com o Crazy no lugar do Japa. Aí finalizaram com o Level, Fixa, Crazy e Nobru. Então, assim, eles ainda têm o Pires como uma moeda de troca. Eles têm o Pires como uma possibilidade, mais uma peça que pode surgir por aí. Você vê a equipe da Team Liquid realmente focada. Eles são uma equipe diferencial. Eles vieram da semana passada para essa semana com uma evolução absurda. E normalmente, no dia anterior, você acha que os coaches e alguns jogadores fazem o quê de ontem para hoje? Eles afundam a cabeça no vódio da live. Eles vão lá na Boia Live, vão acompanhar o máximo que eles conseguem e destrinchar a jogada dos seus adversários, o tipo de rotação. Às vezes, não tanto a queda. É só descobrir onde eles caem e depois aonde rotacionam. Porque a gente não tem muita contestação de queda em início de campeonato. Com certeza. E a equipe da Team Liquid já tinha mostrado que eles vieram para esse 2020 com muita força. Mas faltou algo. Semana passada faltou alguma coisa para eles garantirem o Boia. Para eles garantirem o primeiro lugar, os 20 pontos e, claro, as primeiras colocações da tabela. E para esse final de semana eles conseguiram arrumar isso. Já a gente tem o exemplo de outras equipes que vão precisar de mais. Porque o top 6 está muito, muito bom. O pessoal está muito consistente. Todo mundo que está ali, muito disputado. Tirando a Bedelos Grandes, que conseguiu sair do oitavo lugar para o sexto. Antes disso, estava muito difícil desbancar as equipes ali que estavam nesse top 6. Com certeza. Tem outro detalhe. Algumas equipes vão voltar a partida. Agora voltaremos à trocação. Enquanto vemos a rotação da equipe da B4. Tem uma coisa que está difícil também para as equipes que estão na segunda parte da tabela subirem. A equipe da Bedelos Grandes ontem teve que fazer cento e... Lá vai fumaça de pontos para sair da segunda parte e para vir para a primeira parte da tabela. É exatamente sobre isso que eu estava querendo chegar no show. Porque a questão não é que as equipes da segunda parte da tabela estão mal. E sim que as 6... Esse top 6 inicial está top. Esse top 6 está muito difícil. Está muito difícil de tirar esse povo daí. Então, tem muita coisa para acontecer nessa LBFF. O pessoal vai estudar cada vez mais a movimentação. E as equipes que estão nesse top 6, inclusive, a gente ouviu a Laude falando mais cedo. Que sentiu que as equipes estudaram a sua movimentação, dificultaram o jogo deles. E é isso que a gente quer ver. É claro, o rancho da farofa acontecer na tabela. É verdade. E a gente falava sobre a equipe da Fúria, por exemplo. A equipe da Fúria conseguiu ótimas eliminações. Foram 9 abates, um posicionamento incrível. Mas está longe ainda de sair dessa primeira parte da tabela. Porque a B4 está à frente muito bem pontuada. Sim. Porque começou o dia, a B4 estava com 214 pontos. Ela estava nada mais, nada menos do que 46 pontos quase à frente. Porque a Fúria estava com 168 pontos. Então, tipo, 46 pontos é muita coisa. Eles pontuaram muito bem nessa queda, mas ainda não foi o bastante para passar à frente. Então, há uma diferença bruta. Há um abismo enorme entre essa primeira e segunda parte da tabela. E esse abismo tem que ser diminuído por essas equipes que não andam tão bem das pernas. Eles precisam ter uma regularidade de pontuação. Não é fazer um buia e depois fazer cinco quedas ruins. Entendeu? É uma regularidade. Uns quatro top cinco é uma regularidade com um número bom de abates. Entende? É, a gente tem, inclusive, destacado isso bastante. Que com esse novo sistema de pontuação, os abates são bem valorizados. Mas, claro, a consistência. E falando em consistência, olha o capa. Olha o Crazy já derrubando o Saldanha. É duelo entre Corinthians e B4. Balinha para cima do Fixer. O gelo já subiu. É chuva de Beriba. Flash Bank já bateu ali no quebradeira pura. Fixer está sendo pego de costas. Já foi derrubado. Nobru vem para cima. Fixer já foi eliminado. Nobru vai tentar contestar a eliminação. Já derrubou o FL e QP. FL já foi derrubado. Os jogadores não foram nem buscar a eliminação para cima dele porque o D3 deu linha. Eles perderam em Game Leader, mas foram lá para somar a abate. E olha a Team Liquid chegando para papar o resto. O Crazy já tomando muita bala. Quatro, X3. O Japa só para Rabiola. O Nobru Crazy também. A Team Liquid abre. Raposo vem com a malvada. Gravado na saída. Japa, Luquing e Peu. Raposo foi flanquear de AWM. O Peu já chega na cerca. Luquing, Japa, BRK ficaram para trás. Na verdade é BKR. Raposo já abriu. Vai pegar a saída. Não vão deixar ninguém correr para nenhum lado. Japa trabalha na distância. Peu também. Todo mundo do Corinthians se rilou. A equipe da Liquid retrocedeu à trocação. O que aconteceu? Belíssimo Triple Kill de Nobru. O que a Liquid fez? Ela veio. Abafou. Vamos tentar pegar sobra. Não deu certo? Retrocederam. É muito importante dentro desse nível de Free Fire você ter uma boa noção para saber quando vale a pena você comprar uma trilha. Saber a hora, né? Saber a hora. Ou não. Agora, o Corinthians jogou bem demais, hein? O que foi isso? Nove gelos foram utilizados nessa luta. A equipe adversária ali, que foi quase completamente desanimada. B4. B4 de número 10. Se prendeu em três gelos. E que granada bem trabalhada do Corinthians. Primeiro uma flecha, deixou todo mundo cego. E depois uma granada de dano que derrubou todo mundo. Saiu só um vivo. Mas... E olha, começo de partida. Pedro Sete foi derrubado. O Roros também tinha dado uma rajada boa para cima do Fênix. Fênix também foi derrubado. Essa cabaninha sendo bastante contestada ali. Pega uma SVD, Maxwell. Chamou seu dropinho. Esse duplexezinho, essa casa dupla, na saída da tirolesa, a subir para a pique, é uma casinha do mal também. Às vezes, quando você menos espera ter gente ali, pá! Você toma uma bala. Ela tem um bom campo visual e, mais uma vez, aparece na nossa tela todas as equipes. Por enquanto, 12 equipes vivas ainda. Você pode já memorizar esses números, pois elas continuarão aí até o final da etapa. E agora, Vipo, Creed, vamos lá. Olha o Cronos. Olha o Cronos. A fente de derrubou o primeiro, que não consegue derrubar o segundo, mas também já foi derrubado. Um belíssimo duelo entre Fúria versus a equipe da Vivo. Olha o Boyka também no chão. Só tem o Martins de pé pela Vivo. Ele contra três de pé. O Solotov tá de lança. O Hoff leva o Boyka. A equipe da Vivo. O King foi o Aimpada pela Fúria. Hashtag, hoje é dia de Fúria, Ana XD. Se na primeira queda foi a segunda equipe a mais pontuar no show, agora não conseguiu garantir nenhum pontinho de classificação. Primeira equipe a ser completamente abatida e não levou ninguém. Vivoquei de volta pro lobby, mas tem muito mais luta pra rolar ainda. Muito mais luta, mas as duas equipes que começaram agressivas. De um lado o Corinti. O D3 foi encontrado. E a B4 foi de vez. Olha o Japa encontrando a Alemão. Logo o Alemão, rei da WM, foi derrubado pela WM do Japa. Fogo já se rila ali na pedra. Eles já estão na beirinha. Vindo uma equipe do outro lado. Quem tá subindo é a Laude. A Laude tem essa defesa da pedra. Vemos agora a Xabral. Laude espera. Só Papai encosta ali no fogo. Ainda tem na parte de cima, na parte superior da montanha, dentro dessa safe zone, a equipe da Redkenes e Calunga. Gert. Apen vem chegando. Bradó que derrubou o Xabral. SKS perde o seu primeiro jogador. Perde não. Só Papai também derrubado. Dois jogadores no chão engatinhando, pedindo pelo amor de Deus. Xabral eliminado. Olha o fogo derrubando o Vini. Vini derrubado pela Mina Grossa. Rapidamente seu companheiro. Vem pra Botageiro pra levantá-lo. Xarim vai tomando bala agora da NTZ também. Xarim viu que não dava pra levantar o Will. Ele fez um 360 antes de levantar o seu companheiro. Agora a chuva de biriba. Olha, do outro lado. O VG já conseguiu levar mais um fogo. Já foi eliminado. Black papou o VG também. Olha a Pengame empapando as eliminações pra cima da SKS. Posicionamento vai sendo diferencial, Ana XD. Uma luta muito difícil. Entre, na verdade, quatro equipes no total. Olha o Lança aparecendo mais uma vez, Murilo Show. O Lança pra botar o Will pra voar. Olha o Bradó aqui chegando. A Vensit e a MJ eliminados. Chuva de biriba. Os jogadores estão na antena tomando dano pro gás. A equipe da Laude tem três jogadores. O Vini já veio pulando. O Bradó aqui derruba o seu papai. O Vini ainda pegou o Rick. O Antunes ele nasceu com o Rick. Olha o Moreira pegando o Xarim. A equipe da NTZ chegando. A Team Liquid entra numa brigação interessante. Eles já tem um abate pra conta. Eles vão no high ground agora pegando as equipes que vão subindo pro lado dessa próxima setizone. O que que é isso? O King rajando todo mundo. Team Liquid entra. Tem o Corinthians muito bem posicionado na parte de dentro do IPRG. Agora vai trocando com o Maxwell e o Phoenix. Olha só os dois jogadores eliminados. O Zoffe também, a equipe da Fúria, pode cair nessa brincadeira, hein? Exatamente. Neste momento, falando em safe zone, apenas a Pan Gaming dentro da próxima safe. O pessoal vai ter que trabalhar em torno desse gás. E olha o capa. Olha o capa. E o jogador do Corinthians está no chão. Cravadinha nessa proteção do gelo pelo pésinho. Nobru eliminado. O Lu King e a Team Liquid estão, tão difíceis de segurar. Os jogadores foram se rilando. Na verdade, não foi o Nobru eliminado ali. Olha a PRG sendo contestada. A equipe da NTZ chega pesada. O Peu faz uma biriba. Derruba o jogador da equipe. Da rede de Kennedy escalonga. Pedro do lado de fora não vai ser levantado. O Vini vai ter que correr. A NTZ vem chegando. A equipe da PN posicionada. O Brado aqui sozinho pela Laude. A bala vai comendo lá na parte de cima. Olha o Greasy agora derrubando o Peu. A Team Liquid tem um jogador no chão. Mas o Japa já devolve aquela derrubada. O Japa já pega o alemão. O Japa pegou o alemão e finalizou. O Nobru foi eliminado. O Morato também. São quatro equipes, três jogadores vivos. A Team Liquid tem dois no chão. Vai ser difícil. O Raposo foi eliminado. A equipe da PN bem posicionada na casa L. E a NTZ pegando a beirinha. O Brado aqui ainda vivo tentando pontuação. Três da Team Liquid. E a PN de novo é a única equipe dentro da próxima. A Seife Murilo show tudo pra eles conseguirem esse Booyah. Mas a gente já viu a Team Liquid surpreender anteriormente. E a luta entre Laude, NTZ e PN já tinha começado a esquentar há pouco tempo atrás. E agora, quando o gás começar a fechar, o negócio vai ser finalmente finalizado. Porque a gente quer ver de quem será o Booyah. Mas olha a acelerada da Liquid. Pegou uma antena. Japa foi derrubada pelo meio do caminho. Não dá pra levantá-lo. Lu King e Peu. Na parte central, a linha ainda tá de lança o Bita. Vamos ver o trabalho que o Ibita vai dar com esse lança. Aí, NTZ vem chegando. Vai rilando o seu companheiro. Olha o A1. O Brado aqui sozinho pela equipe da Laude. Vai tentar dar um milagre pra pontuar nesse top 3. A Bala vai comendo. O Bita puxou o lança de novo. Aí, NTZ vem pra cima. A equipe da Team Liquid vai ter que acelerar. Vai ter que sair da antena. Agora vai ficando complicado. E NTZ não tem jogador no chão. O Brado aqui é derrubado pela Laude. Foi derrubado pelo gás. Agora, duelo entre Pain e NTZ. Só tem um A1 de pé. A Pain pode garantir mais um. A Pain pode garantir mais um. A Pain garante. Gert faz a limpa. É buuia pra Pain Gaming.